O que é o ministro André Mendonça? Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. Aqui quem fala é o Giovanni Santos. Rodrigo, eu estou ligando para o gabinete do ministro André Mendonça pelo seguinte. Há um pedido de milhares de aposentados, pensionistas e superendividados para que ele devolva para julgamento? O maluco é bravo. Olá, querido aposentado, aposentada, pensionistas do INSS e você também superendividado. Como é que você está? Endividado, né? Para variar. É, está bravo. Todos nós, viu? Você, torcida do Flamengo, inteira endividada, endividada. Mas deixa eu te passar aqui uma possibilidade. Mas antes de te passar a possibilidade, leia esse Twitter do presidente Lula comigo. É tweet, né, gente, que fala do presidente Lula. Olha só. Assinei hoje a ampliação do valor do mínimo existencial para R$ 600,00. Uma medida que aumenta a fatia da renda, que não pode ser cobrada no crédito consignado ou bloqueada pelas instituições financeiras em caso de superendividamento. Essa iniciativa faz parte de uma série de esforços do nosso governo para garantirmos créditos e condições de consumo para o povo brasileiro, contribuindo para o aquecimento da economia. De novo, olha, guarda isso. A fatia de renda que não pode ser cobrada no crédito consignado ou bloqueada pelas instituições financeiras. O que é isso aqui, gente? Nós tivemos a lei do superendividamento, a lei do superendividamento, que é um artigo que foi incluído lá no Código de Defesa do Consumidor, dizendo o seguinte, olha só, o judiciário pode ser chamado a analisar as contas de uma pessoa. Tipo assim, é como se uma pessoa estivesse falando, ó, estou falido. Vamos lá. A senhora ou o senhor está cheio de empréstimo consignado. Só que todos os empréstimos consignados comprometem quanto, gente? 45%, não é isso? Empréstimo consignado. Vamos lá. 35% de consignado, 5% de RMC e 5% de RCC. Dá um pouquinho menos que a metade do que você ganha. Certo? O que acontecia antes, antes lá de agosto, setembro de 2022? Você entrava na justiça e falava, olha, juiz, estou quebrado. Eu estou com mais da metade do que eu ganho pagando empréstimo e cartão de crédito. Eu não consigo ter o mínimo existencial. Eu não consigo ter o mínimo existencial. Esse mínimo existencial é para quê? Para ter uma casa e comida. Com o que me resta, com o que me sobra, eu não consigo pagar aluguel, nem pagar água, luz e comer. Eu não tenho o mínimo existencial. E aí, o que o juiz faz? Ele analisa todas as contas e fala, realmente, muitos empréstimos aqui. As instituições financeiras foram gananciosas e irresponsáveis em te incentivar a contratar mais empréstimos. E, por isso, vão ter que fazer uma fila. E você vai pagar, vai comprometer no máximo 20%, 25%, 30% de tudo que você ganha para pagar as suas dívidas. Nesse período, você não vai poder mais fazer empréstimo, mas também você vai ficar com 70%, 80%, 90% do teu ganho para você sobreviver. Por que 90%? Se a pessoa recebe um salário mínimo morando em uma grande capital, ela fica comprometida, podendo chegar ali a pagar 15, 20, 30 reais de parcela. Entenderam? Entenderam a história? Me dá um ok aí se vocês entenderam o espírito dessa lei de dignidade, de dignificar o superendividado, que a culpa de estar superendividado ou endividada não é só dela ou dele. é também dos bancos que querem te comprometer e comprometer toda a sua renda. Com isso, gente, com isso, foi publicada essa lei. E aí foi dada para o Bolsonaro assinar. Só que antes de publicar, assinar, promulgar a lei, o que Jair Messias Bolsonaro fez lá em 2022? Ele pegou e fez um decreto. E aí, nesse decreto, ele falou o seguinte, ele falou, olha, mínimo existencial é 303 reais. Se você tem mais de 303 para pagar aluguel, comer, pagar água e luz, você já é rico. 303 reais. Ele tabelou o que é mínimo existencial. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Decreto presidencial. E ainda ele falou o seguinte, olha, para avaliar o seu mínimo existencial, se realmente vai sobrar 303 reais para você, você não vai incluir aqui empréstimo consignado nem cartão de crédito. Você não pode incluir aqui empréstimo consignado, cartão de crédito e outro, gente. Calma aí. O que mais compromete o aposentado e pensionista hoje, o trabalho é o quê? Empréstimo consignado e cartão de crédito. Se você não pode incluir empréstimo consignado, cartão de crédito, RMC, RCC, para avaliar o seu mínimo existencial, de que vale essa lei? Não é? E aí o que acontece? Ele foi lá e assinou esse decreto. Ele assinou esse decreto. Assim que ele assinou e publicou esse decreto, tivemos duas ADPFs, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, protocolizada no STF contra esse decreto, dizendo o seguinte, o STF, declare inconstitucional. Vou colocar assim, gente. Declare inconstitucional. Estou usando um termo comum aqui para vocês entenderem. Declara que esse decreto está violando preceitos fundamentais da Constituição. Ele é inconstitucional. Ele tem que ser anulado. Ok? Foi protocolizada, foi distribuída e foi nomeado um relator. Quem é acertar o relator, o ministro do STF, que foi nomeado relator para essas duas ADPFs, eu dou uma bala juquinha. Conhece bala juquinha gostosa, né? Não dá para comer uma só, né? Então, é quase uma tortura te dar uma bala juquinha. Tá, 25 balas, 30, um saco, ok? Sacão de meio quilo de bala juquinha. É, gente, sim. Vamos lá, novamente, diante de tudo que eu te falei. Olha só. Esse decreto está lá, inconstitucional, e estava R$303,00, não foi? Aí o Lula, em 19 de junho de 2023, colocou, hoje, assinei hoje, a ampliação do mínimo, do valor do mínimo existencial para R$600,00. Uma medida que aumenta a fatia da renda que não pode ser cobrada no crédito consignado ou bloqueado pelas instituições financeiras. Você, lendo isso, você fala, pô, beleza. Então, eu já posso colocar o cartão de crédito, o empréstimo consignado. Se não sobrar R$600,00 do que eu recebo, eu vou pagar parcelado tudo. Só que o que acontece? Nesse decreto do Lula, ele não tirou a aferição do mínimo existencial. Não é incluído para a aferição do mínimo existencial cartão de crédito e empréstimo consignado. Isso aqui, assessor de imprensa. Isso aqui foi um dia antes dele visitar o Papa. E um dia antes de ser publicada uma pesquisa de popularidade do Lula. Olha aqui. E todo mundo, toda a imprensa puxando o saco. CNN bota uma foto do Lula rindo, né? O Lula está rindo, a CNN comprando, vendendo o jabá deles de puxa-saco. Lula assina aumento do valor do mínimo existencial para R$600,00. Olha a época, gente. Lula assina a ampliação do mínimo existencial. Jovem Pan, gente. Lula assina decreto que aumenta o valor do mínimo existencial. Exame, gente. Entenda como o aumento do mínimo existencial pode beneficiar superendividados. O Globo, gente. Entenda como o aumento do mínimo existencial pode... Olha aí, duas, né? Exame. A exame replicando a mesma coisa que o G1. Espaço Povo, CNN, olha aqui, gente. Dia 21, viu? Ele publicou aquilo dia 19. A imprensa ficou dia 19, 20, só publicando e puxando o saco dele. E aí saiu pesquisa. Pesquisa Quest. Valor econômico, a mesma coisa. Valor investe, a mesma coisa. E daí por diante, tá? Daí por diante. Vamos analisar isso aqui, tá? Dia 30 de agosto, gente. Se eu não me engano, o Bolsonaro publicou essa lei, dia 14, alguma coisa nesse sentido. O decreto. Olha só. Decreto que fixa valor da renda a ser protegido do endividamento é questionado no STF. Foi tudo isso que eu te falei. O mínimo existencial era 330, não era 303, tá? E aí o Lula aumentou esse mínimo existencial para 600. Só que ele não retirou o que afere o mínimo existencial. E aí, olha aqui. Ele fala que fixou 25% do salário. E aí, gente, temos duas ADPFs, tá? Uma da Defensoria Pública e outra do Ministério Público, se eu não me engano. Aqui, ó. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. São duas ADPFs, ok? E aí, adivinha quem é o relator das duas? Deixa eu te falar. Oito do 11 de 2022. Concluso ao relator. E nada mais. A outra. Aqui, ó. Sete do 12 de 2022. Concluso ao relator. E nada mais. Em 2022, quem era o presidente? Bolsonaro. E Bolsonaro diz que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico. E foi o que ele fez. Indicou André Mendonça, um seu ministro terrivelmente evangélico. E adivinha quem é o relator das duas ADPFs? Sim, gente. Tá aí, ó. O relator das duas ADPFs, ministro André Mendonça. André Mendonça. Tá aqui, ó. Das duas ADPFs, gente. 1005, 1006. Tá aí, ó. André Mendonça. Sim, o ministro de Bolsonaro, terrivelmente evangélico. O que nós temos é o seguinte, que esse ministro terrivelmente evangélico, que deve conhecer princípios cristãos fundamentais, André Mendonça, como a base do cristianismo, que é cuidar do idoso, da viúva, do pobre e da criança. É isso? E do endividado. Cristo vivia com um monte de endividados para todo quanto é lado. São princípios cristãos, André Mendonça. E muitos deles constitucionais. E, pelo visto, parece que você realmente é terrível. Terrível. Porque nenhum evangélico é terrivelmente evangélico. É amávelmente evangélico. Generosamente evangélico. Mas terrívelmente evangélico não é. Você é tão terrivelmente evangélico quanto o Bolsonaro. É tão, podemos dizer, hipócrita, ou outra palavra que você queira usar, quanto o Lula. Que... Eu acho que sim, terrivelmente hipócrita como o Lula. Porque o Lula se aproveitou da véspera da visita ao Papa da pesquisa, quest, de aprovação do governo dele para publicar uma coisa que não ia trazer efetividade nenhuma. E toda a imprensa comprada, babando o ovo de Lula, de G1, a Jovem Pan, CNN, todo mundo, gente, puxando o saco de Lula, pega esse post do Lula e fazem diversas manchetes que antecedem a pesquisa. Simplesmente para melhorar a popularidade dele. E aí eu te pergunto, como está essa situação? Número um, quando o Lula assinou esse decreto revogando parte do decreto do Bolsonaro, ele poderia ter revogado o decreto todo e não fez. Quando ele revogou parte do decreto do Bolsonaro, alterou, né? Ele não revogou, ele alterou. Ele revogou um pedaço e alterou os R$303,00 para R$600,00. Ele também poderia ter, olha, são incluídos para a ferição do mínimo existencial, empréstimos consignados e cartão de crédito. Ele poderia ter colocado. Só que ele não fez. Por quê? Porque senão ele ia dar efetividade, ia dar direitos a aposentados, idosos, pensionistas, endividados, pobre. Ele ia dar direitos, ia beneficiar milhares de pessoas. Mas não é a intenção dele. A intenção dele é melhorar a pesquisa dele de aprovação, de popularidade. E não garantir direitos e ajudar trabalhadores. não é terrivelmente babaca, terrivelmente mentiroso, golboso. A mesma coisa. Não presta. Não presta. Não presta. Porque é o cúmulo da maldade. Pensa comigo, gente. Pensa uma cabeça de um cara desse. Pensa a cabeça de um cara desse. Olha só. Amanhã eu vou encontrar o Papa, pô. O Papa Francisco gosta de pobre. Tem gordo de quem come calanguinho. Eu comi calanguinho, mas não sei mais o que é pobre, pô. Olha só. Faz essa merda desse decreto aí pra dar 600 conto. Só que não tem que dar não, pô. Só pra falar que eu dei, cacete. Eu tenho que ganhar também popularidade, merda. Senão a imprensa não tem o que fazer. Tem que puxar meu saco também, cacete. Entendeu, companheiro? E você? Tem que puxar meu saco, cacete. Ô, Janja, me ajuda aí nessa merda. Eu não gosto nem de ficar pensando mais em pobre. Por que me empobrece? Aí o cara pensa em postar isso falando, olha só. Assinei hoje a ampliação do valor mínimo existencial pra 600 reais. Uma medida que aumenta a fatia da renda que não pode ser cobrada no consignado ou bloqueada por bancos. O cara vai... Ô, Janja, digita essa porra aí, Janja. Vambora, Janja. Eu tô com prensa pra entrar no meu jatinho que também já tá feio. Eu quero um jatinho de 400 milhões, cacete. Aí, digita isso. Dizendo que tá aumentando pra 600. E que, se você, no final do mês, paga todos os seus empréstimos e cartão de crédito e não te sobra 600 conto, você não precisa mais pagar. Vai pro judiciário e vai fazer uma fila pra tu pagar 30 conto por mês. Só que não. Por quê? Porque o requisito da aferição pro mínimo existencial não excluiu para a aferição empréstimo consignado nem cartão de crédito. E aí, pra ajudar ele, temos o Bozo, que é igualzinho a ele. Temos o Bozo, que coloca o seu ministro terrivelmente evangélico pra sentar a bunda em cima de duas ADPFs. ADPF. Tá aí, ó. Sentar a bunda? Sim, sentar a bunda, sim. É isso mesmo. Acho que é isso, né? Ai, Giovanni, que palavra grossa. ignorância e violência é isso aqui que estão fazendo, pô. Tá aí, ó. Duas ADPFs. Novembro e dezembro do ano passado. Um ano com o André Mendonça sentado a bunda em cima. Aposentados, pensionistas, idosos, trabalhadores, todo mundo endividado querendo que isso seja julgado, anulado todo o decreto e anulado todo o decreto as pessoas possam pelo menos tentar buscar a sua dignidade novamente. Inclusive, anulando o decreto, essa mudança que Lula fez pra R$ 600,00 também cai. Porque a tese, gente, é de que não pode tabelar o mínimo existencial. Porque você pode morar numa grande cidade e R$ 2.000,00 no teu bolso líquido pra pagar aluguel e comida não é muito. Você tá me entendendo? Então, não é só pra quem ganha um salário mínimo. Se você ganha três salários e te sobra um pra pagar o aluguel e comprar comida, não dá. Então, o mínimo existencial, ele é um caso, ele é analisado caso a caso e não pode tabelar isso. E aí, eu vou deixar pra vocês o link das duas ADPFs pra vocês lerem. A grande questão é o seguinte, gente, que isso vai ser julgado e que vai ser declarado inconstitucional, a possibilidade disso é muito grande. Porque é uma aberração jurídica tanto do Bozo, tanto do Bozo que fez isso, tanto do Bozo que nomeou um terrivelmente evangélico, quanto o Lula. Desumano, desumano. Gente, o cara ia encontrar em menos de 24 horas o Papa Francisco. Tem noção? E em menos de dois dias daquela postagem dele teria publicação de pesquisa de aprovação do governo dele. E aí, posta que eu aumentei pra 600 reais e aí ninguém pode ser descontado. Descontando empréstimo e cartão de crédito tem que sobrar 600 reais. Vocês estão me entendendo o nível de maldade dessas pessoas? E você aí, achando que seu inimigo sou eu porque estou agredindo o seu Lula ou o seu Bolsonaro? Tem um dito aqui da Daniela Veia. Vambora, gente. Giovanni, a gente pode ligar pro gabinete do André Mendonça? A gente pode. Eu posso deixar aqui agora pra vocês gabinete André Mendonça. Vamos lá. E eu ainda vou fazer melhor. Eu vou ligar pro gabinete do André Mendonça agora e vou questioná-lo porque ele está segurando já há um ano a DPF 1.500 e 1.600 pra julgamento. Estabelece o mínimo existencial. O que vocês acham? Não é? Quem sabe faz ao vivo? Então, vambora. Vamos lá, gente. Deixa eu ligar aqui pro cara. Gente, prefixo é olha só. Código da sua operadora. A minha é 21, tá? Então, põe o 0, 21, minha operadora. 61, Brasília. E agora a gente liga. 3, 2, 1, 7, 4, 8, 20. 3, 2, 1, 7, 4, 8, 20. Vocês viram que lá no gabinete do Cristiano Zanin ele tem três telefones? Deve ser pro Lula não deixar de acessar, né? De ligar pra lá. Só pode. Mas vamos lá. 3, 2, 1, 7, 4, 8, 20. Tô ligando, gente. Vamos lá. Isso também é nosso, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. É com quem eu falo? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. Aqui quem fala é o Giovanni Santos. Rodrigo, eu estou ligando pro gabinete do ministro André Mendonça pelo seguinte, há um pedido de milhares de aposentados, pensionistas e superendividados para que ele devolva para julgamento as ADPFs 1005 e 1006 que tratam do superendividamento. Ele já está com essas duas ADPFs há quase um ano. Dia 8 do 11, agora, vai fazer um ano que o ministro André Mendonça, o nosso ministro indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, com princípios evangélicos de respeito ao idoso, ao aposentado, ao pobre, ao endividado, está segurando as ADPFs 1005 e 1006. Eu gostaria que você passasse para a assessoria dele e diretamente para ele também o pedido de milhares de aposentados e pensionistas para que ele devolva para julgamento as ADPFs 1005 e 1006. Você pode levar isso a conhecimento dele, Rodrigo? Sim, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo, eu estou acessando aqui os dados de vocês. Tem um e-mail específico? Pode falar para mim, por favor. Sim. G-A-G-A-M-S-M-S-M-S-M-S-S-P-O-S-S-P-O-S-S-O-P-R-R-E. Ok, secretaria.gmalm.stf.jus.br Sim, para isso eu envia essa informação que você acabou de falar para mim, para a ADPF, e faça sua solicitação aí. Em 2005 e 2006 para julgamento. Tá bom, Rodrigo? Sim. Tá bom, obrigado pela atenção, viu, Rodrigo? Um forte abraço. Obrigado, nada. Tchau. Até mais. Quem sabe faz ao vivo. Cidadania é assim, não é não? Tamo junto? Beijo grande. Vambora, gente. Ligar. E quem quiser passar e-mail, secretaria. Tá ali, ó. Você, ao invés de botar a agenda, você vai colocar secretaria.gmalm.stf.jus.br Cobrando, cobrando que ele devolva as ADPFs, 2005 e 2006 para julgamento. Beleza, gente? Tamo junto? Forte abraço e vamos pegar isso daí porque é nosso. Muitas pessoas, milhares de pessoas serão beneficiadas não fazendo política, mas exercendo cidadania. Tchau, gente. Valeu.